Deus disse que nesse mundo teríamos problemas e aflições Mas Ele prometeu que estaria sempre do nosso lado Vamos cantar juntos? Contigo eu ando em segurança De mim afastas todo o mal Eu sou ovelha que precisa Do cuidado do pastor E se eu andar pelo vale da sombra da morte Pelo vale da sombra da morte Eu mal algo temerei Pois sempre onde quer que eu for Tua vontade me seguirá Onde for tua vontade me seguirá Desvençãos me cercarás Meu pastor Tome e leva lugares altos De água limpa pra beber E em pastos verdes vou descansar E a jornada continua Com Ele O pastor leva as suas ovelhas em segurança Vamos cantar sobre isso novamente? Contigo eu ando em segurança De mim afastas todo o mal Eu sou ovelha que precisa Do cuidado do pastor E se eu andar pelo vale da sombra da morte Pelo vale da sombra da morte Eu mal algo temerei Pois sempre onde quer que eu for Tua vontade me seguirá Onde for tua vontade me seguirá Desvençãos me cercarás Meu pastor me leva Lugares altos De água limpa pra beber E em pastos verdes vou descansar E a jornada continua E se eu andar pelo vale da sombra da morte Pelo vale da sombra da morte Eu mal algo temerei Pois sempre onde quer que eu for Tua vontade me seguirá Onde for tua vontade me seguirá Desvençãos me cercarás Meu pastor Meu pastor me leva Lugares altos De água limpa pra beber E em pastos verdes vou descansar E em pastos verdes vou descansar E a jornada continuar Meu pastor me leva Lugares altos De água limpa pra beber E em pastos verdes vou descansar E a jornada continuar De água limpa pra beber Com Ele Com Ele Com Ele Amém 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 Amém